Bora fazer aqui um quibe de forno, vamos precisar aqui, eu estou usando 300 gramas de patinho moído Aqui já é o quibe, porém eu já deixei ele de molho por 2 horas, tirei a água, está sequinha aqui E agora eu vou misturar com a carne, vou colocar tempero triturado, tomate, cebola e coentro E você também pode colocar os temperos que você gosta, eu vou colocar um pouquinho de cominho, sal e páprica Aqui eu coloquei a massa do quibe e a carne de patinho, agora eu vou colocar o tempero Aqui eu misturei a massa do quibe, patinho e tempero triturado, botei alho, cebola e coentro Vou colocar aqui o sal Vou colocar duas colherzinhas de chá desse de sal e misturo bem Vou colocar aqui cominho, bota três colherzinhas dessa que ela é bem pequenininha E continuo mexendo E continuo mexendo Vou colocar também aqui um pouquinho de páprica Porque eu tenho mania também de colocar tudo Eu coloco, viu? É opcional E aí já está pronta aqui a massa do meu quibe Na assadeira aqui, ó Eu já untei ela com azeite doce Passei ela em toda a minha forma aqui, ó Agora eu vou colocar aqui uma camada da minha massa Cobre toda a minha travessa Vou colocar aqui, ó Requeijão Cobre de requeijão Para irmos para o próximo passo Coloquei, ó, requeijão cremoso E agora eu vou colocar Queijo Agora eu vou colocar o queijo Vou cobrir ela toda com queijo Algumas fatias de queijo Prontinho E agora eu vou dar uma borrifada aqui Com azeite doce E aqui só levar ao forno Pré-aquecida a 180 graus Aí deixa aí uns 30, 40 minutos Eu vou levar de forno para forno E aí, um abraço Com azeite doce